As queimadas que acontecem nesta época do ano levam perigo para as estradas, com a fumaça que diminui a visibilidade para os motoristas. E atingem também os animais que, para escapar do fogo, fogem para as cidades. A anta, que agora recebe cuidados, é mais uma vítima das queimadas. O animal silvestre teve queimaduras de terceiro grau nas patas, depois de fugir de um incêndio na mata. Estamos fazendo, vamos dizer assim, uma força-tarefa para estar tratando esse animal, para estar fazendo o melhor para ela. Se o animal não estivesse aqui, com certeza ela já estaria em óbito. Além da fuga de animais que invadem as estradas para fugir do fogo, as queimadas à beira de rodovias provocam outro perigo, a fumaça que atrapalha a visão do motorista. Nesta época de clima seco, seja no campo ou dentro das cidades, as queimadas são motivo de preocupação e trabalho redobrado no combate às chamas. Este ano, o Corpo de Bombeiros aqui de Mato Grosso do Sul já foi acionado para combater mais de 2.300 focos de queimadas. É quase o dobro do que foi registrado no ano passado inteiro. São pelo menos 100 novos casos por dia. Só em Campo Grande, são mais de 1.100 focos de queimadas este ano. A maior parte provocada pela falta de consciência de moradores. As pessoas usam o pôr fogo para limpar alguma área e acabam perdendo o controle. Nesta semana, as queimadas destruíram uma mata seca em Palmas, no Tocantins. A Brigada dos Bombeiros foi chamada para controlar as chamas. No interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, bombeiros levaram quatro horas para apagar o fogo, que atingiu uma área de pastagem na zona rural do município. Já em Bauru, o tempo seco provocou aumento de mais de 30% nos focos de queimadas na região neste inverno.